Saques e confrontos foram registrados nesta quinta-feira em Dublin após um ataque à faca deixar cinco feridos. Mais cedo, um homem investiu contra várias pessoas perto de uma escola na capital irlandesa. Cinco pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas e foram levadas ao hospital. O suspeito foi detido e a polícia disse que não estava à procura de mais ninguém, acrescentando que descartava qualquer motivação terrorista e que parecia ser um incidente isolado. Mas o ataque provocou uma manifestação que a polícia atribuiu a uma facção completamente lunática, impulsionada pela ideologia de extrema-direita. Autoridades alertaram contra a desinformação, já que rumores se espalham nas redes sociais sobre a nacionalidade do suspeito. Os incidentes decorreram de uma manifestação em que centenas de participantes carregavam bandeiras nacionais e faixas com os dizeres Irish Lives Matter, ou Vidas Irlandeses Importam em Português. O ato aconteceu em um bairro em que boa parte dos moradores é formada por migrantes. Os presentes insultavam agentes com cânticos, disparavam fogos de artifício e um carro de polícia e ônibus foram incendiados. Obrigado por assistir! Obrigado.